Selvão! Selvão! Primeiro Sargento Balminho, coordenador do Centro de Estrutão e Sobrevivência na Selva, Belém, Pará, Brasil. Retiro espiritual de 2020. Resgatados? Vai ser lá! Senhor! Senhor! Turca ordenaste o guerreiro de Selvão! Turca ordenaste o guerreiro de Selvão! Sobrepujai todos os vossos oponentes! Sobrepujai todos os vossos oponentes! Trai-nos hoje na floresta! A sobriedade para persistir! A paciência para engoçar! A perseverança para sobreviver! A justiça para dissimular! A justiça para dissimular! A fé para resistir e vencer! A fé para resistir e vencer! E dá-nos seu bem, Senhor! E dá-nos seu bem, Senhor! A esperança e a certeza do recono! A esperança e a certeza do recono! Nós que defendemos a sua brasileira Amazônia! Mais dependendo da sua brasileira Amazônia! Tivemos que florescer, ó Deus! Tivemos que florescer, ó Deus! Que o passamos com dignidade! Que o passamos com dignidade! E mereçamos a vitória! E mereçamos a vitória! Par feast! Par feast! Par feast! Par feast! Par feast! Anuikuš entertains! Obrigado.